Para fazer o totó, pegue a caixa de sapato e marque a altura dos furos dos pregadores. O pregador não pode encostar no fundo da caixa. Marque a distância dos furos usando os palitos de churrasco. E com a ajuda de um adulto, fure nas marcações que você fez. Você vai cortar também os gols. Vamos então encrocar o nosso campo. Espalhe bem a cola e cole o jornal. Depois de secar, reforce os furos que você fez. E encape também por dentro. Para fazer o gramado, você vai medir o tamanho da caixa e cortar o papel verde. Cole. Agora vamos pintar os pregadores com as cores dos chimes. Tire as pontas dos palitos para não machucar. E pinte eles também. Vai ficar bem colorido. Vamos colocar os chimes em campo? Está quase na hora do jogo. E uma dica. Cole pregadores neutros do lado de fora para não deixar os palitos soltarem. E escale os jogadores. Agora é só diversão. Vamos jogar? Eu não vou 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 jogar?